Música Ai como é triste viver sem teu carinho Essa saudade que mata não tem fim Me enganaste com falso juramento Só desengano deixaste para mim O que vou fazer para me querer Se não sentes pena de minha dor Só me resta agora a cruel verdade Chora a saudade do nosso amor O que vou fazer para me querer Se não sentes pena de minha dor Só me resta agora a cruel verdade Chora a saudade do nosso amor Foi teu capricho, estou abandonado Também não lembra de tudo quanto fiz O que coragem deixaste me sofrer Foi quem fugiste do nosso amor feliz O que vou fazer para me querer Se não sentes pena de minha dor Só me resta agora a cruel verdade Chora a saudade do nosso amor O que vou fazer para me querer Se não sentes pena de minha dor Só me resta agora a cruel verdade Chora a saudade do nosso amor 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 Chora a saudade do nosso amor